Quando seu filho chegar em casa com os olhos vermelhos de tanta droga, dá um sorriso e faz o L. Quando matarem alguém que você ama por causa de um celular, fica frio, faz o L. Quando receber o contra-cheque com desconto de contribuição sindical, fica tranquilo e faz o L. Quando você não puder mais expressar a sua opinião nas redes sociais, fica de boa, faz o L. Quando seu país for novamente saqueado para patrocinar ditaduras genocidas, faz o L. Quando seu salário não for mais suficiente para alimentar seus filhos, olhe para eles passando fome, faz o L. Quando as igrejas forem fechadas, padres forem perseguidos e proibirem de professar a sua própria fé, faz o L. Quando estiver descontente com seu presidente, for para a rua para protestar e ser preso, engole o choro e faz o L. Quando um bandido invadir a sua casa, ameaçar a sua família e você não puder se defender, tenha calma. Pegue um livro, leia um poema para ele e faz o L. Quando assassinatos de inocentes no ventre materno acontecerem debaixo dos seus olhos, diariamente, faz o L. Quando sua vida estiver totalmente destruída e você finalmente perceber que foi enganado pelo Lula, nada mais poderá ser feito. Então, faz o L. Então, faz o Lula, nada mais poderá ser feito.